Olá pessoal, aqui é o Gustavo Aguiar. Hoje falando sobre o fechamento do mercado do boi nesse dia 1º de dezembro, abertura do mês portanto, e fechamento de semana, sexta-feira também. Bom, mercado firme, de maneira muito semelhante ao que a gente observou nos últimos dias, uma condição de oferta limitada, a gente tem escalas de abate em São Paulo tendendo entre 4 e 5 dias úteis, e uma situação de demanda um pouco mais aquecida, um escoamento mais facilitado da carne produzida pelos frigoríficos. A gente tem hoje o fechamento do boi casado cotado em R$9,52 o quilo, que representa uma alta de 1,7% na comparação com a semana passada. Então, a gente tem essa conjuntura de preço de carne associada a uma oferta restrita, a gente tem oferta de gado de pasto muito incipiente, muito pequena ainda, e uma oferta de animais terminados muito irregular. Então, essa totalidade da análise do mercado leva a essa conclusão de maior firmeza para as cotações em curto prazo. Hoje, no fechamento, só para pontuar, a gente observou 6 altas em 6 praças, dentre as 32 pesquisadas pela Scott Consultoria, e nenhuma região foi verificada queda nos preços. Bom, pessoal, hoje é isso. Meu nome é Gustavo Aguiar, sou usurtecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Até a próxima.